Eu queria comunicar aos senadores e às senadoras, antes da hora do dia, que acabamos de emitir uma nota sobre a viagem de uma delegação de senadores à Venezuela. A nota diz o seguinte, o presidente do Congresso Nacional recebeu relatos da delegação de senadores brasileiros em viagem à Venezuela através dos senadores Cássio Cunha Lima, Luísio Nunes Ferreira, Ronaldo Caiado e Aécio Neves. Há relatos, senhores senadores e senhoras senadoras, de cerco à delegação brasileira, hostilidades, intimidações, ofensas e apedrejamento do veículo de uma van onde estão os senadores brasileiros. O presidente do Congresso Nacional repudia e abomina os acontecimentos narrados e vai cobrar uma reação altiva do governo brasileiro quanto aos gestos de intolerância narrados pelos senadores. As democracias verdadeiras não admitem conviver com manifestações incivilizadas e medievais. Elas precisam ser combatidas energicamente para que não se reproduzam. Eu queria, mais uma vez, dizer que falamos com o chanceler, com o ministro das Relações Exteriores e estou telefonando à Presidente da República para informar à Presidente dos fatos que foram narrados pelos senadores brasileiros, que continuam apreensivos, estão no trânsito, cercados há mais de três horas e cobrando de nós aqui uma solução. E eu queria publicamente cobrar também, aliás, o que já fiz com o ministro Mauro, juntamente com o senador Jorge Viana, cobrar uma reação altiva para que tenhamos a rápida solução desse incidente.